Olha meu amor Que ando na avenida Esse ano Eu não vou marcar Poderá Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Eu vou Porque, cacique, Ana Eu sou Na onda do cacique Eu vou Porque, cacique, Ana Eu sou Olha meu amor Esquece a dor Da virada Deixa o desamor Cacique, Ana A avenida Esse ano Esse ano Eu não vou marcar Poderá Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Na onda do cacique Eu vou Porque, cacique, Ana Eu sou Na onda do cacique Eu vou Porque, cacique, Ana Eu sou Olha meu amor Esquece a dor Esquece a dor Da vida Deixa o desamor Cacique, Ana A avenida Esse ano Eu não vou marcar Poderá Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Vou cacique Só vou parar Na quarta-feira Na onda do cacique Eu vou Porque, cacique, Ana Eu sou Na onda do cacique Eu vou Eu vou Eu sou Na onda do cacique Eu vou Eu sou Ei, ei, o cacique é o bom 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 Obrigado.